Galera, este vídeo existe aqui hoje porque muitos de vocês me pediram e me perguntaram isso nas minhas redes sociais. Vão entender qual a importância de registrar o seu roteiro na Biblioteca Nacional e que diabos é isso pra começo de conversa. Meu nome é Belagóis e você está assistindo ao Narratologia. Eu não sei o quanto que vocês são familiarizados com esse tópico de direitos autorais. Mas para que você seja devidamente reconhecido como autor da sua obra, para que você consiga participar de festivais, competições, conferências, você precisa ter o seu roteiro registrado. E esse negócio de registrar roteiro, galera, é muito sério. Nunca compartilhe sua história, seu argumento, sua bíblia, seu roteiro da sua série, seu romance, sua música, até que você tenha devidamente registrado. Porque daí é muito simples a pessoa pegar aquilo e registrar no nome dela. E isso depois gera uma guerra de direitos autorais, assim, bizarra, bizarra, de verdade. Então, antes prevenir do que remediar. É por isso que você vai registrar o seu roteiro. Outra coisa muito importante, você precisa ter o seu roteiro registrado ou a sua ideia de série ou filme registrado. Se você for apresentá-la a uma produtora, porque o que que acontece? Se você chega com um produtor e ele pergunta, você registrou e você fala não, ele não vai nem olhar a nossa cara. Tô brincando. Não é assim, não é tão rígido assim. Mas se você mandar um e-mail e, tipo assim, falar que não tá registrado, eles vão te responder falando que eles nem abriram. Porque é muito séria essa guerra. Porque imagina depois essa produtora vai e faz um filme, assim, coincidência mesmo. Faz um filme com a mesma temática do seu ou com uma história muito parecida. Daí, você vai poder processar. Então é por isso que a produtora já se protege e fala assim, você não registrou, então eu não vou nem abrir, desculpa, eu não vou nem escutar. Porque é muito fácil que esse tipo de problema aconteça. Você é uma pessoa pré-cavida? Você é uma pessoa que gosta de segurança? Então você vai se inscrever nesse canal. Porque pode acontecer de eu lançar vários outros vídeos que são relevantes pra essa parte jurídica, essa parte prática, essa parte de mercado audiovisual. E você não vai saber se você não tá inscrito no canal. Aí como é que faz? Não faz, né? Você se inscreve agora, pelo amor de Deus. Mas enfim, Bé, onde é que eu registro então? Existe um local chamado Fundação Biblioteca Nacional, para os íntimos, FBN, que guarda todas as obras de criação intelectual do país. Quando algo seu está registrado lá, você tem a segurança jurídica em território nacional de que você tem direitos sobre aquele produto, sobre aquela obra, enfim. Para você efetuar esse registro, você precisa juntar uma série de documentos e ir até a FBN, ou você também pode enviar por correios. Não tem como fazer isso online. É, pois é. A sede da FBN fica no Rio de Janeiro, mas existem outras 10 unidades espalhadas ao redor do país em que você pode ir lá fisicamente. São elas São Paulo, Manaus, Distrito Federal, São Luís, Uberaba, Cuiabá, Belém, Curitiba, Recife e Florianópolis. Então, em todas essas cidades que eu citei, você pode fazer o registro pessoalmente, que é a melhor maneira de fazer. Porque assim que você faz o registro, eles já te dão um número que a obra vai ficar quando, de fato, for efetuado o registro. Se você tem só essa guia prévia que te dão ali na hora, você já consegue escrever em edital, em festival, em concurso, tudo certo. E se você não mora nesses locais, você pode pedir para alguém que tenha essa facilidade de morar perto de uma dessas unidades. Faz uma procuração, permitindo que aquela pessoa vá lá e registre por você. Se não, você também pode enviar por correios para a sede no Rio de Janeiro. Só que daí você só vai receber a sua confirmação de registro, tipo, 180 dias depois, porque é a média que eles levam para te enviar o comprovante de registro. Pois é, é bem demoradinho mesmo. Mas, Bé, que documentação é essa, então, que eu preciso levar? Pois bem, vamos lá. Você vai precisar de cópia simples de RG, cópia simples de CPF e de comprovante de residência. Uma via intelectual da obra, comprovante de pagamento da GRU e o formulário de registro da obra preenchido devidamente. Vamos lá, parte por parte. Obviamente, eu não vou falar de RG, CPF e comprovante de residência, porque isso você consegue fazer sozinho, né? Pelo amor de Deus. Não preciso te falar o que é isso. Deixa eu falar primeiro aqui do formulário de registro, porque ele pode ter várias pegadinhas. É um requerimento que você preenche, que é o que declara que você é autor daquela obra. No nosso caso de roteiristas, tem duas opções principais que você vai marcar. Ou você vai marcar como argumento audiovisual, ou você vai marcar como roteiro audiovisual. É bem didático. O que que eu registro, Bé, se for argumento? O que que é argumento pra começo de conversa? Argumento é a história do seu filme contada em prosa, ou seja, em texto corrido. Não tem diálogo e é sempre no verbo presente. Então você fala, fulano vai até a casa do ciclano, e não sei o que, não sei o que. Fulano, nananana, geralmente dá entre umas 5 e 8 páginas. Mas se você tiver só uma sinopse da sua obra, você não tem argumento, você tem só uma sinopse do filme, mas você já precisa registrá-lo porque você quer mostrar pra alguém. Daí você pode registrar como argumento também. Bé, tenho bíblia da minha série. Argumento também você vai registrar como argumento. Mas se você tiver o seu roteiro pronto, você vai lá e registra como roteiro audiovisual. Preencher de resto, galera, é bem simples, mas eu queria dar algumas dicas pra vocês que eu já pequei, que eu sempre aviso quando alguém vai registrar pela primeira vez. Seu título precisa estar exatamente igual com o que está escrito no roteiro. Ou seja, é tudo em letra minúscula? É tudo em letra minúscula. Você vai enfiar lá minha letra minúscula. Tem aspas? Mete aspas. Tem dois pontos entre uma palavra de... Mete os dois... Tem subtítulo? Mete o subtítulo. Então assim, eles são extremamente rigorosos com essa questão do título. Precisa ser exatamente igual com o que está no roteiro. E tem aqui uma pegadinha assim, hum... Cretina quer pra quando vocês forem registrar roteiro. Tem ali escrito, número total de páginas da obra. Se o seu roteiro tem 50 páginas e capa. Não estou contando a capa como fazendo parte dessas 50 páginas. Você vai colocar assim. 50, 5, 0, não é por extenso, é numeral. 5, 0, mais 1 em algarismo romano. Daí você vai imprimir o seu roteiro. E quando você imprimir, você vai escrever 1 a caneta na capa do roteiro. Essa é a forma certa de fazer. Porque o programa de roteiro não enumera a página. Ele enumera a partir da página que de fato começa o roteiro. Então você precisa fazer dessa forma pra poder contar. Daí depois a gente vai pra cópia da obra. E prestem muita atenção aqui, que aqui também pode ser cabuloso. Na hora de imprimir o roteiro de vocês, vocês não inventem de imprimir frente e verso, nem encadernar, nem grampear, nem nada. Vocês vão imprimir ali as folhas soltas e vocês vão rubricar todas as páginas. Seu roteiro tem 200 páginas, você vai rubricar 200 vezes. É isso mesmo. Tomem muito cuidado na hora de transportar, em casa, assim, pra não derramar nada. Que a obra tem que estar intacta, tem que estar, assim, cheirosinha, perfeitinha na hora de entregar na FBN. Último aspecto que vale a pena chamar atenção também. A GRU de pagamento, que eu chamo de boleto mesmo. Esse registro, obviamente, tem um custo. Eu vou deixar a tabela de preços aqui embaixo. Aliás, eu vou deixar tudo de link aqui embaixo. O link do registro, o link da tabela de preços, o link do site da FBN. Tudo já, assim, bonitinho, separadinho pra vocês acessarem. E se você for uma pessoa física que for fazer um registro simples, seja de argumento ou de roteiro, tem uma terceira opção que talvez o roteirista se interesse, que é personagem, você pode registrar um personagem? Você vai pagar 20 reais. Quando vocês forem ver lá na tabela, tá lá, registro simples, 40 reais. Mas embaixo tem lá o valor com desconto para pessoa física. Se você é de uma produtora e você vai lá registrar, você vai pagar 40 reais. Mas se você só for um autor liberal e você quer ir lá registrar no seu CPF, aí você vai lá e registra como pessoa física. Isso também impacta os documentos lá de trás. Se for pessoa jurídica, você também tem que levar a cópia do CNPJ e não do CPF. E, infelizmente, esse pagamento só pode ser realizado no Banco do Brasil. Você precisa levar o comprovante de pagamento e você só pode também pagar esse boleto num Banco do Brasil. Não tem como fazer online, a não ser que você seja correntista do banco. Então você tem que ir lá no Banco do Brasil, ficar na fila de pera e no caixa pra poder pagar. É assim. Bom, galera, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Se eu lembrar de qualquer coisa, eu vou dizer nas minhas redes sociais. Vão estar aparecendo aqui. Qualquer outra dúvida, pode mandar lá também. Aproveita, deixa o seu like e qualquer dúvida também coloque aí nos comentários. Eu vou responder todos os comentários desse vídeo. Se inscreve também no canal, que ajuda demais. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Tô no foco? Tô no foco, gente! Tô com um par de brincos só, gente! Meu Deus, produção!